Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E este estamos no mês de agosto. Esse mês de agosto, que a comunidade espírita lembra, comemora com muita alegria, doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. O médico dos pobres, considerado por muitos o apóstolo do Espiritismo. Esse espírito tão querido. E no dia de hoje, nós vamos trazer uma amiga muito querida do coração, que vai nos fazer um convite para um evento que acontecerá no próximo domingo, dia 28 de agosto. É a nossa amada amiga Iara Cordeiro, a quem passamos os cumprimentos iniciais. Bom dia, querida amiga deusa. Bom dia, queridos irmãos das lides espíritas. Ouvintes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Mês de agosto. Aqui estamos, mais uma vez, para, em nome do Centro Espírita Leão Deni, que está completando seus 61 anos de vida ativa na divulgação da doutrina espírita, fazer um convite aos companheiros de jornada, como temos feito ao longo dos anos. Neste mês, no quarto domingo, estaremos realizando mais um dos eventos que o CELT nos traz. mais um instante de estudo, mais um instante de reflexões, de meditações, em torno do exemplo de vida de um grande trabalhador da doutrina espírita, responsável pela divulgação da doutrina espírita em nosso Brasil. Aqui estaremos trazendo para vocês, nesta manhã, algumas ideias daquilo que iremos realizar neste dia 28 de agosto. Oi, amiga Iara. E com toda certeza, há um imenso carinho em falarmos com você, mas parece que você vai nos trazer um convite. Um convite que tem tudo a ver com esse período em que estamos comemorando, né? Doutor Adolfo Bezerra de Menezes. E aí, querida, traz a surpresa para todos nós, para os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, na verdade, para toda a comunidade espírita, né? Já que agora a Rádio Rio de Janeiro é digital e ela vai chegando através das redes sociais a todas as partes do mundo. Às vezes, a gente que ouve com tanta facilidade, que tem tanto acesso à doutrina, a gente não sabe, não é? Da importância dessa rádio como ponto não só de informação, mas como ponto de socorro moral. Então, Iara, fala para a gente o que será que vai acontecer, hein? É, Deusa, e queridos ouvintes, nas vésperas das comemorações da data natalícia de Doutor Bezerra de Menezes, este querido e paternal amigo, estaremos realizando nosso trigésimo terceiro encontro espírita para meditar e refletir em torno da sua vivência entre nós quando aqui esteve encarnado. Nós iremos ver através da sua obra exemplos e da sua vida também, não é? Assim devemos lembrar. exemplos no seu comportamento, na sua ação em diversos campos que hão de nos trazer ensinamentos. Extraímos, não é? Dessa sua vivência ensinamentos preciosos que nos ajudarão a redirecionar nossos passos na busca do nosso crescimento espiritual neste momento de transição pelo qual passamos. Lembremos que estamos vivendo momentos sérios na vida da humanidade. Estamos passando por situações muitas vezes dolorosas. afastados uns dos outros nessa condição da vida de relação que consideramos foi um momento que nos levou a profundas reflexões sobre nós mesmos e dentro deste momento podemos fazer leituras podemos através da mídia que foi um método de manter a nossa aproximação se não direta presencial pelo menos tivemos a oportunidade de nos ver uns aos outros mesmo à distância mas tudo isso acredito esteja dentro da pedagogia divina de nos ensinar a ter momentos de recolhimento de avaliar outros exemplos de vida de companheiros que souberam superar muitas dificuldades mas sobretudo mas sobretudo souberam numa reflexão mais profunda avaliar os seus conceitos de vida e quem sabe quantos hoje se veem de outra maneira quantos se transformaram e vão se apresentar à sociedade com um novo perfil um perfil mais sério um perfil mais robusto no que diz respeito aos contatos uns com os outros no que diz respeito a mudanças de atitudes de pensar e com doutor Bezerra nós seremos capazes de encontrar também alguns aspectos que servirão de base quem sabe a nossa transformação Pois é Iara essa consideração é muito importante porque a gente às vezes fica pensando assim na doutrina no sentido técnico no sentido do conhecimento que é um ponto importantíssimo mas a gente lembra do espírito e verdade quando fala do amai-vos e instrui-vos não é? E aí a gente esquece dessa contextualização da doutrina nesses momentos dolorosos porque todos passamos e muitas vidas a gente nem usa o conhecimento doutrinário para avaliar essa mudança essa transformação que vai havendo nas criaturas e às vezes até a gente sofre daquilo que eu chamo da síndrome do eu já sei eu já li eu já conheço não vão mais me acrescentar nada e na verdade Ara doutor Bezerra de Menezes é um espírito assim que tem muito livro tem muita mensagem tem muito para nos dar mas de qualquer maneira eu gosto os ouvintes esperam é só uma vez por ano que você está aqui conosco para falar sobre ele fala um pouquinho sobre doutor Bezerra de Menezes para nós talvez algumas pessoas assim pensem será que já não se explorou tudo em termos de conhecimento da vida de doutor Bezerra de Menezes que são necessários mais anos pesquisando analisando para descobrir alguma coisa mais nós diríamos que mergulhar mais uma vez na sua vida e sua obra falar desse homem desse espírito significa dizer que há uma riqueza de detalhes que às vezes nos escapam a uma primeira leitura sobre ele nós podemos ver alguns aspectos interessantes já sabemos que na sua infância por exemplo foi capaz de substituir o professor de latismo aos colegas de classe que espírito amadurecido vem do Ceará para o Rio de Janeiro com parcos recursos para estudar medicina garante a sua formação acadêmica dando aulas particulares de matemática e outros assuntos estudando nas bibliotecas públicas garantindo dessa forma o seu sustento para continuar hospedado onde estava garantir suas refeições sua roupa tudo isso são aspectos que captamos numa primeira leitura mas por exemplo na introdução do volume 33 dos perfis parlamentares editados através do trabalho do então deputado Freitas Nobre temos uma informação bastante interessante veja só a formação universitária de Bizerra de Menezes o tornar exigente consigo mesmo reclamando ao lado da fraternidade a ciência e ao lado desta o coração vejam o homem de muita sensibilidade vivendo ao lado daquelas pessoas mais simples ao lado de seus companheiros mesmo de faculdade ou outras pessoas com espírito de fraternidade mas como estudante aprendeu que não era suficiente a fraternidade a ciência lhe abriria a visão para atitudes mais positivas mais firmes na sua futura profissão mas lembrando também que ao lado da ciência o coração tinha que se manter ativo tinha que estar presente trazendo naturalmente aquela suavidade no trato com as pessoas aquele irradiar diríamos assim de uma energia de ondas suaves que envolvendo os que dele se aproximavam pudessem conhecê-lo de maneira mais profunda e sentir aquela criatura que ali estava conhecê-la de forma mais profunda mas este mesmo homem que constitui família sabemos que ele teve nove filhos em dois casamentos na época bem perceptível que nós encontramos na sua biografia este homem que foi pai de família no entanto passa também como nós outros por momentos difíceis por momentos de dor por momentos de sofrimento moral além daquele nós aqueles sofrimentos outros que já vivia na sua vida de homem público mas dentro da família ele também passa por momentos de muita dor com seus filhos durante a sua vida ele vem a ver desencarnarem pelo menos três filhos mas ver também outros passarem por momentos de muita luta de muitas dores ficarem enfermos e ele ficar sem poder como médico resolver a situação e o interessante que nesses instantes vemos que não era a dor física que o atingia mas a dor moral e uma dor moral que nós vamos pensar assim será que esse espírito que hoje reverenciamos o espírito que consideramos elevado ele precisava passar por dores assim tão lancinantes será que doutor Bezerra de Menezes que nós consideramos um espírito completista dentro desta última encarnação tanto é que ele foi convidado alçar-se a um patamar mais elevado do planeta Terra mas mesmo assim ele não deixa de ter a dor íntima da alma ante as dificuldades e ante as dores daqueles que o cercavam então nós pensamos desta forma será que essas dores vamos encontrar sobre elas a explicação dentro da lei de justiça de amor e caridade de que nos fala a doutrina dos espíritos será que este nosso querido amigo ainda sofre neste momento em que a angústia chega ao seu lado pelo sofrimento pelas enfermidades de seus queridos como sendo uma consequência de atos de um passado de uma outra encarnação dentro da lei de retorno dentro das leis de ação e reação é um ângulo diferente que vai nos surgindo quando meditamos em torno de acontecimentos dessa ordem junto a este companheiro e outros também quando mergulhamos de maneira mais profunda na avaliação dos fatos que lhes ocorrem e que nos dão a ideia de que é preciso mergulhar com sinceridade buscando aprofundar os nossos pensamentos as nossas reflexões em torno desses fatos e que nos dão maior clareza no entendimento do comportamento de cada criatura das mudanças que vão se apresentando ao longo do tempo e que faz com que estas almas deixem suas marcas nesta caminhada e que servem para nós como exemplo e que servem para nós como estímulo a não abandonarmos de maneira alguma a luta a não renunciarmos a luta que nos leva a nossa transformação moral ao nosso aprimoramento ao nosso crescimento então conhecer mais um pouco da vida da obra deste querido amigo que nos tem como seguidores de sua jornada é algo muito importante se Deus quiser para o ano teremos o 34º encontro e por aí afora ainda estudando esta alma grandiosa para todos nós vejam que calcados nestes exemplos banhados pela sua vibração de muito carinho de muito amor quantas obras que conhecemos que levam o seu nome quantos dispensários aí existem buscando servir aos mais necessitados e que trazem o nome deste benfeitor amigo casas religiosas que o têm como patrono e por que o têm como patrono porque o seu exemplo fala mais alto e desta forma queremos ficar sob a sua bandeira amiga carinhosa paternal a nos conduzir são aspectos que só um estudo uma leitura uma pesquisa profunda em torno da vivência deste irmão faz com que a cada ano aqui estejamos para convidá-los a todos a compartilharem dos estudos que levamos um ano preparando para trazer aos nossos irmãos novos aspectos que serão elementos de sustentação também da nossa jornada ah meus amigos e assim era a gente agradece muito essa sua participação de hoje falando um tanto desse patrono tão querido trazendo para nós essas informações mas a gente vai querer saber mais estamos nessa terça-feira conversando sobre essas questões é dia 23 hoje é dia 23 a gente está conversando sobre esse convite para o dia 28 mas com certeza a gente vai querer saber mais sobre esse encontro com o doutor Bezerra já pensou encontro sobre o doutor Bezerra então Iara eu vou pedir para você esperar um pouquinho um pouquinho até quinta-feira para a gente continuar conversando no nosso próximo programa sobre esse 34º Encontro Espírita sobre a vida e obra de doutor Adolfo Bezerra de Menezes que vai ser apresentado pelo Centro Espírita Leão Deni e podemos até falar fazendo parte da comemoração dos 61 anos da casa amigos ouvintes não percam até o próximo programa e muita paz para todos nós Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia programa conversando sobre mediunidade e e e e e e e e e